O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa emergencial de retomada do setor de eventos, um dos mais atingidos pela pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto? Márcia Fernandes conta pra gente os detalhes. Márcia Fernandes, bom dia pra você. Renata, bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa lei prevê uma série de ações emergenciais para tentar reduzir esse impacto que a pandemia teve no setor de eventos. Entre elas está a criação de um programa emergencial de retomada do setor de eventos. Esse programa dá autorização para a renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, inclusive as com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A lei também apresenta quais atividades da área de eventos que foram mais afetadas pela pandemia, ligadas à realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, hotéis, cinemas e também as prestadoras de serviços turísticos. O presidente Jair Bolsonaro vetou alguns trechos dessa lei, como por exemplo a que previa a licota zero para diversos tributos. Ele também vetou um outro trecho da lei que falava sobre crédito para esse setor. Segundo o governo federal, se esse texto fosse aprovado do jeito que estava, ia afetar a oferta de crédito para outras empresas. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a importância dessas medidas para esse setor que foi tão afetado pela pandemia da Covid-19. Vamos ver. Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão sem esperança, vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que a economia funcione, o Brasil volte à normalidade.